Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, dá uma vez na área e hoje eu vou te passar o conteúdo que vai mudar o jogo da tua operação. Como conseguir aumentar o faturamento, dobrar, na verdade, o faturamento da tua empresa sem precisar investir R$1 a mais em tráfego? Então, isso é uma estratégia muito simples, muito prática, que qualquer um pode utilizar e vai fazer com que tu aumente pelo menos em 50% a tua margem de lucro sem que tu se investe mais em tráfego para conseguir isso. Bom, a primeira coisa que tu precisa fazer, galera, é utilizar algum check-out como a YAMP. Provavelmente deve ter outro tipo de check-out, mas é o check-out que eu uso e recomendo para a galera usar, a YAMP. E tem um recurso nativo que é muito interessante, que é o recurso de order bumps. Mas, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para tu se inscrever no canal, deixar seu like, me seguir lá no Instagram, dar uma ads que a gente pergunta todos os dias para responder as dúvidas da galera. Então, tu que não é inscrito no canal e não me siga lá no Instagram, não dá bobeira e me segue lá. Basicamente, qual a estratégia que a gente pode utilizar para aumentar o faturamento? Bom, a primeira coisa é usar o cross-sell. O que é cross-sell? É basicamente uma estratégia que o McDonald's faz, o Burger King faz. Você vai comprar um hambúrguer, acaba comprando uma batata, um refrigerante, um sorvete. Então, oferecer produtos similares que esse mesmo cliente possa comprar. Então, ele tem um recurso que se chama order bump, um recurso nativo, e tu consegue oferecer um produto para esse cliente na hora que ele estiver finalizando a compra. Então, tu pode oferecer um produto similar que vai fazer sentido para esse cliente. Na própria Amazon, é muito comum, eu tenho o costume de comprar livros lá, e sempre quando eu vou comprar um livro, ele me oferece outro muito similar, e muitas vezes eu já acabei comprando esses livros aí, com essa funcionalidade de order bump. Então, tu pode utilizar isso aí na YAMP para aumentar o teu faturamento, e cara, te garanto, funciona muito bem e vale a pena fazer o teste. Outra estratégia muito boa para tu utilizar é o de upsell. Exatamente no momento que o cliente efetua o pagamento de uma compra no cartão de crédito, a gente tem a funcionalidade de upsell one-click. Tá, galera? Basicamente, a gente consegue oferecer outro produto, tá? De preferência, o produto similar ao que o cliente comprou, ou um produto que se complemente ao produto inicial. E depois, galera, ele não vai precisar preencher todos os dados novamente, é só ele clicar de novo no botãozinho de comprar, que já é descontado automaticamente. E o mais legal da YAMP é que ela oferece esse recurso aí de upsell também, enviando um e-mail, né, depois que a pessoa finaliza a compra, e também por SMS. Então, cara, tem uma funcionalidade muito bacana e aumenta muito o teu faturamento. Posso ter certeza que tu combinar essa estrutura de order bank com a de upsell, tu vai me dar em pelo menos 50% a margem de lucro aí na tua operação. Então, faça isso aí, depois me diz aí qual foi o teu resultado, beleza? Tamo junto!